Meu cafézão Meu cafézão em flor, quanta flor, meu cafézão Meu cafézão em flor, quanta flor, meu cafézão Ai menina, meu amor, minha flor do cafézão Ai menina, meu amor, branca flor do cafézão Era florada um lindo véu de branca renda Se estendeu sobre a fazenda, com o manto no pisciar E de mãos dadas, fomos juntos pela estrada Toda branca perfumada pela flor do cafézão Meu cafézão em flor, quanta flor, meu cafézão Meu cafézão em flor, quanta flor, meu cafézão Ai menina, meu amor, minha flor do cafézão Ai menina, meu amor, minha flor do cafézão Passa-se a noite, vem o sol ardente e bruto Corre a flor e nasce o fruto, o lugar de cada flor Passa-se o tempo em que a vida é todo encanto Corre o amor e nasce o pranto, fruto amargo de uma dor Meu cafézão em flor, quanta flor, meu cafézão Meu cafézão em flor, quanta flor, meu cafézão Caralho e Rafael! Estou morando no recanto de sertão Onde a civilização não sabe que existe Moro no grande coração da natureza Onde o céu tem mais beleza E o galo canta triste Aonde eu moro, minha luz é um lampião E a negra escuridão é a lua que ilumina Meu simples rancho sempre foi minha mansão É de leia o meu fogão e minha água vem da mina Minha piscina é um simples liberão E a minha televisão é um lindo amanhecer Oh, meu tesouro é um cavalo E o meu ouro é um brilho Meu luar vem me trazer As dependências do meu rancho de saber Minha arma é a fé Que protege os dias meus Minha riqueza sempre foi minha saúde E a minha grande virtude E a minha grande virtude é a fé Que eu tenho em Deus O meu transporte ainda é um carro de boi Que tantas vezes foi lindo tema de canção Onde os poetas misturaram com saudade Este carro de verdade em simples recordação Mas para o homem do mundo civilizado Sou ainda um atrasado Sem cultura e sem valor Pois neste rico paraísmo de verdade Para ter felicidade Não precisa ser doutor Neste lugar feliz nasci Neste lugar feliz sempre vivi Parece até que Deus também nasceu aqui Hoje eu gasto o meu último cruzeiro Vou beber o dia inteiro Vou beber o dia inteiro Mas eu quero essa mulher Por causa dela Eu muito tenho sofrido E serei mais um bandido Se ela não me quiser Sou obrigado Acontecer minha dor E implorar o seu amor Sem importar o que ela é Pois eu a amo mais que tudo neste mundo É um amor tão profundo Toco o que der e fim Ela Que me inspira tanto amor Se eu sou um sonhador Confesso que é por ela É ela É ela É ela É ela É ela Que fez a minha cabeça Por incrível que pareça Me apaixonei por ela É ela É ela É ela É ela Que me inspira tanto amor Se eu sou um sonhador Confesso que eu sou um sonhador Confesso que é por ela É ela É ela É ela É ela É ela É ela Que fez a minha cabeça Por incrível que pareça Me apaixonei por ela É 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 ela Baixadão de serra Montal sertanejo Olhando eu vejo Uma linda escultura Reserva de mato Formosa Lagoa Capão de Itaboa Roda Saracura De longe Parece Pelo seu formato Um lindo retrato Com bela moldura Paineira florida Mimboliza o manto Esse é meu recanto De beleza pura Sentindo da flor O perfume suave O cheiro agradável De fruta amadora Fico fascinado Eu juro e não minto Aqui eu me sinto Um Deus às alturas Ao cair da tarde O sol se esconde A lua esconde Pálida no céu A sombra da serra Vai se estendendo Aos poucos trazendo Noite com seu véu O vento empurrando A nuvem de chuva Fazendo uma curva Em forma de anel Quando chega a noite Quando chega a noite O dia termina A negra cortina Cobre esse painel Zumbir das abelhas Fazendo rumores Tirando das flores O suco do mel Meus olhos contemplam Tamanha beleza Que a mãe natureza Que a mãe natureza Pintou sem pensar O cheiro gostoso De terra molhada Tem lá da baixada Da beira do rio O sopro do vento Transporta pra cá Porque foi por lá Que a chuva caiu O dia clareia E a noite recua O clarão da lua Já se despediu Sol afirmilhado Riscar o horizonte Que por trás dos montes Resonho surgir Recanto sagrado Onde estou vivendo Do meu pedacinho De chão varonil Deus mande saúde Pra esse caipira Que tanto admira Seus encantos meus Caramba! Obrigada! Muito bom! Tchau! 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 Tchau!